E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui com visita em casa. Quem tá acompanhando aqui o canal sabe que a prima da Valéria, a prima da Moreno Humilde, veio passar um dia aqui em casa porque a minha amiga Valéria tá com alguns problemas, né? A Moreno Humilde. Então ela falou se a prima dela podia ficar aqui em casa, eu falei que não tinha problemas. Desde que ela me ajudasse aqui, né, com alguns vídeos, porque cês sabem, né, mano, que negócio é corrido. E eu fiz o seguinte convite aqui pra Camila, que é a prima da Valéria, né? Oi! Tá aqui em casa. E eu fiz o seguinte convite pra ela. Olha o convite que ele fez. Dá um rolê de xijota comigo, eu convidei ela aí. E ela aceitou. É, eu aceitei quase morrendo, mas aceitou. Ué, mas ainda dá tempo de desistir então, hein? Ó, olha aqui, ó. A motoca tá aqui, ó. Dá tempo de cê desistir. Cê acha que ela corre? Cê acha como que é? Será? Não, será? Só na garupa cê sabe. Será? Cê tá que estou hoje. Hã? Agora fala pra nós aí. Eu perguntei pra ela aqui meio por cima se ela tinha medo de moto. Ela falou que não tem medo, porém ela não é acostumada ou que ela tem medo. Eu não sei se eu entendi muito bem. Eu sei que eu perguntei pra ela se de Corvette ela tinha medo. Ela falou que de carro ela não tem medo. Mas e de moto? De moto eu tenho. Mas você já caiu de moto? Nunca. Nunca? Ah, então por que que cê tem tanto medo assim? Ah, porque eu nunca andei de moto grande. Ou porque cê tem medo de cair mesmo. É, tenho medo de cair. Mas cê nunca adorou... Conhecer o chão eu não quero. Cê nunca adorou numa moto grande? Nunca. Numa XJ6, numa Hornet, nunca? Nunca. Nem naquelas mais altas, F800, sei lá? Nunca. Nunca? Tudo na vida tem uma primeira vez, hein? Vai dar merda, vai dar merda. Galera, eu já vi muita pessoa que tem medo de moto porque já andou de moto e caiu na infância ou então porque tem algum trauma, mas ela nunca nem andou de moto. É o que ela fala, né? Ela fala que nunca andou. Já andei, mas não de grande. Aí, ó, já descobriu que andou de moto. Então ela tá com medo, só que vamos ver a reação dela. Ó, vou ligar a moto aqui, Camila. Você ouviu o barulho dela primeiro de tudo, né? Você já vai começar a entender aí o jeito que é a moto. Ó, vamos dar uma ligadinha aqui, ó. O barulho dela? Meu Deus! Estou com medo. Você tá pronta? Tá pronta? Não. Não? Eu sei que não. Mas você que tá assistindo tá pronto pra deixar o like, então já deixa o like e se inscreve aqui no canal também pra gente chegar em 13 milhões de inscritos. Conto com a ajuda de vocês e pra quem não tem a camiseta do canal, a Plumos do Boné, o meu site tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante a sua, que eu tô indo indo pra todo lugar. No Brasil. Bora? Bora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Bora, vai então, moleque. Vai ver aí. Tem que puxar o pezinho também. Puxar aqui pra te ajudar. E agora é a hora, hein, rapaziada. Será que ela vai passar um beijinho? Será? Vou fazer o toque. Saí daqui já com ela. E aí? Por enquanto tá tranquila, né? Por enquanto tá. Nossa, não esquece de segurar, hein, que senão você fica pra trás. Eu vou segurar com as pedras. Acho que a XJ não é uma CB1000, não é uma BM, mas a XJ é braba. É a XJ. Primeira vez ela lá no Moto Grande. Vamos ver. Ah, tá bem. Vamos ver se ela, o que que ela vai achar, tá ligado? Amor, quem vai ficar mais pistola comigo nessa brincadeira toda é a prima dela. Sua prima que não vai gostar, entendeu? Sua prima certeza que ela não vai gostar. Será? Eu vou te matar muito. Oi? Vou te matar. Primeira vez na Moto Grande aí, ó. Isso é a primeira vez. Primeira vez. Ela foi comigo. Primeira vez na XJ comigo. Nunca mais vai querer montar na XJ na vida. Fala aí pra nós, só leve a opinião. Eu tô chorando aqui. Oi? A lágrima tá descendo. Tá descendo lágrima do olho? Tá. Mas por que? Vento. É medo? Vento. Vento? Ah, menos mal, né? Menos mal. Eu achei que era de medo. Deixa eu fechar que senão vai cair meu celular. Eu achei que era de medo. Não. Mas o que você tá achando? Dá muito medo? É gostoso? Não, gostei, gostei. Ah, perdeu o medo já. Olha aí. XJ, ó a sombra, mano. XJ, ó, você tá na garupa. A pessoa tem medo, a pessoa acaba também curtindo, né, mano? Porque querendo ou não é da hora. É hoje que eu te mato. Só tá aqui chorando de medo atrás, mano. E eu aqui conversando normal. Dá um sussurro. Opa, só pra ver se você tá esperta, hein? Só pra ver se você tá esperta. XJ, ó a sombra, mano. Primeira vez que uma pessoa andando na garupa de uma moto grande andar na XJ, velho. Deve ser zica, hein, mano. Será que ela não cantou mesmo, rapaziada? Será? 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 Ela fica de boa na garupa, ela é levinha, mano. Quando a prima dela vai ficar muito brava comigo. A prima dela falou, deixa minha prima ficar na sua casa. Só até eu resolver os problemas aqui. Porque ela é prima da Moreno Milde, tá ligado? E parece que a amiga da Moreno Milde acabou de terminar um casamento, né? E tá triste, mano. Tá pede o negócio. E ela tá lá ajudando a amiga, tá ligado? E aí eu fiquei cuidando dela aqui. Ela ficou junto comigo. A gente já se conhecia e tal. Só de internet, sabe? Falei, é, fica aí, só que você vai ter que aguentar a aventura junto comigo. É, e tamo aí, né? Eu amo esse viaduto aqui, eu gosto dele. Sabe por quê? Por que você gosta dele? Eu não consigo nem abrir a vizinha, vai ficar assim mesmo. Não tá conseguindo? Aqui, ó. Falei que eu amo aquele viaduto. É bonito, né? Porque ele viaduto é legal. Ele viaduto legal. Será que dá um grauzinho? Será que dá um grauzinho? Hã? Deixa eu fechar aqui. Preciso fechar aqui o zíper, mano. Porque eu perdi uma chave já desse jeito. Perdi minha chave. Vamos ver, vamos ver. Ixi, não sumiu não. Acho que embalou demais. XJ na CB1000. XJ embala, mas não sobe. Ixi, Maria, hein? Se eu queria impressionar a mina com a manobra aqui da XJ, eu já me fracassei, hein? Se eu queria impressionar a manobra da XJ, eu já fracassei. Meu Deus do céu, onde que esse busão tá parando, gente? Ô, tiozinho. Vixe, Maria, deve ter ficado bravo, hein? Pô, meu Deus do céu. Deve ter ficado bravo, hein? Deve ter ficado bravo esse cara aí, hein, mano? Igual pistola. Deu um acelero ali, mano, no ouvido. Tá louco, parando no meio da rua, mano. Perigoso, velho. Pode fazer isso aí, não. Tá de boa agora. Ó, agora que eu vou dar uma aceleradinha. Sabe? Agora? Não deu ainda. Hã? Não deu ainda, não? Não, vai ser agora. Agora que é a hora emocionante do negócio. Gastei até a primeira. Primeira. Pô, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Oi? Quase morri agora. Por que? Ai, meu coração. Hã? Meu coração, vai, vai. Primeira vez andando assim, hein? Primeira vez. Nada mal, Pô, a primeira vez, hein? Já andou a primeira vez em grande estilo. Nada mal, nada mal. Hã? Nada mal. Já em grande estilo aí a primeira vez. Vai, ela tá se gostando, você é bem corajosa. Então, dá pra levar ela pra andar até de mini moto, talvez, hein? A prima da Morena. Vamos fazer o seguinte. Andar outra esticadinha com ela. E logo, logo eu tô indo lá pra casa. Eu quero ver a cara dela na hora que a gente descer da moto, mano. Na hora que a gente descer da moto, eu quero ver a cara dela, tá ligado? Quero muito ver a cara dela na hora que ela descer dessa moto aqui. O cabelo já deve tá daquele jeito, hein? Oi? O cabelo. Nossa. Vai embaraçando. Não devia ter falado isso, né? Nunca se fala isso pra uma mulher na garupa de uma moto. Ela vai ficar em choque agora, falando do cabelo. Ei. Deve tá tudo embaraçado seu cabelo, não tá não? Tá. Com o vento? Já virou uma embucha. Nossa senhora, que trinche, hein? Bom brilho. Olha, quase que mexeu. Ó o buzalão. Dá uma chamadinha de leve. Eu quero fazer esse treino com a XJ. É um lugarzinho, mano, de boa. Tô melhorando aqui. Vamos ver a cara dela na hora que descer dessa moto, hein? Quero ver a cara dela na hora que descer da moto, mano. E aí? Eu tô chorando. Eu tô com o cabelo de bom brilho. Olha isso, gente. Mas aí, fala o que você achou do rolê. Gostei. Gostou? Tira na parte que ele quase tacou a árvore na minha cara, né? Essa parte eu não tava gravando mais. Graças a Deus. Mas aí? Eu senti que você tava meio tremula, assim. É, suando. Fica a mão gelada, não sei. Mas aí? Eu tenho medo. Rolêzão de XJ com ela, mano. Tá aprovado? Porque até que ela... Não sei se ela reclamou muito. Eu quero ver no áudio do capacete, né? Desse capacete aqui. Tem que ver a voz dela. Porque eu não consegui ouvir muita coisa enquanto a gente tava andando, sabe? Mas eu tinha. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que eu fui de boa? Que eu não fui? Vocês acham que a Camila é cagona? Porque vocês acham que ela ficou com medo à toa? Ou vocês não ficariam? Deixe, eu faço e voei. Deixa aí nos comentários aí. O que vocês acham? Milagre. Quase voou por quê? Menino, olha a finura que eu sou. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. A gente vai estar lendo. Me segue lá no Instagram. Segue a Camilinha lá no Instagram também. E por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E até a próxima.